Você se considera uma pessoa estressada? Bom, ninguém fica doente por estar estressado um dia. Mas, se isso for se acumulando, isso pode acarretar em diversas doenças. É o que chamamos também de mal do século. Bom, o corpo avisa. E o que eu faço quando o corpo avisa? Tomo um medicamento para camuflar aquele sintoma, aquele alerta. Vamos falar de alguns alertas. Primeiro, uma ansiedade. Aquela sensação de fobia. Que muitas vezes, ao observar pessoas na rua, a gente percebe que as pessoas não estão bem. Estão completamente ansiosas. Pressão desregulada. Ai, eu fui ambulatório e minha pressão está desregulada, mas já estou bem. Poxa, não é normal uma pressão se desregular, depois voltar, depois desregular, depois voltar. Qual é a causa disso? Formigamentos. Ai, minha mão está formigando, meu dedão do pé também, eu não tinha isso. As pessoas começam a fazer isso daqui. Perda de interesse pelas coisas. Antes, coisas que achávamos super legal, agora já não fazem o menor sentido. Mudança no apetite. Ou fome em excesso, ou perda de apetite. Será que você se encontra em alguma dessas situações? Tem alguma similaridade com o seu dia a dia? Preste atenção em você. O seu corpo avisa. E muito cuidado com a automedicação.